A Globo que você conheceu é muito melhor do que hoje, muito diferente do que é hoje? O Roberto Marinho diria o que da Globo hoje? Ah, eu acho que o doutor Roberto, não sei se ele ia gostar da Globo, eu acho que não. Porque a gente não convivia com o doutor Roberto, é engraçado, né? No Globo se convivia mais com ele, porque a gente almoçava, os repórteres... Eu fui repórter C e B no Globo, porque eu saí antes da outra promoção. Então, eu fui para São Paulo, para a editora Abril, porque eu recebi uma proposta muito boa. E a própria direção do Globo me aconselhou a ir, porque o salário era fantástico. Eu não aguentei ficar, mas eles mandaram eu ir. E eu fui. O doutor Roberto almoçava no mesmo restaurante que a gente. A gente via o doutor Roberto chegar. Ficava um rapaz, o Jorge, segurando três jornais do Globo, assim. Ele pegava sempre o do meio, quando ele disse que ia da caravan azul, dentro do Globo. E a gente entrando, a gente não subia no mesmo elevador que ele. Quando ele ia, a gente ficava esperando ele ir com os amigos dele, ou com os seguranças, sei lá com quem. Entendeu? Você não entrava no mesmo elevador do doutor Roberto. Não era... É claro que alguém deve ter entrado, mas não era a praxe. A praxe era essa. Talvez se fosse uma medida de segurança contra a Covid, a senhora não soubesse. Ele tinha uma mesa no restaurante, digamos, com esse quadrado aqui ali, que era dele, doutor Rogério, doutor Ricardo. Mas o doutor Rogério Marinho, por exemplo, frequentava o segundo caderno. Frequentava, comentava as matérias com a gente. Porque a filha dele era de gramadora, Ana Luíza. Então ele subia para ver a filha e comentava com a gente, nós, repórteres e colunistas do Globo. Porque nessa época, o Gilberto Tonsinski Braga era crítico de teatro, o Gilberto Braga. O Arthur da Távola era o crítico de televisão. Então, sabe, era um outro nível, assim, também de... E pelo que a senhora conheceu do Roberto, ele não aprovaria a postura da Globo? Ah, não, eu acho que não. Ele nunca foi um homem de esquerda, né? Pelo menos que eu saiba. Não sei se era off. Mas ele sempre contratou os comunistas. Ele gostava, ele mantinha os comunistas na redação, trabalhando para ele. O meu chefe, eu me lembro que o meu chefe era do Partido Comunista. Quase todos os editores-chefes do Globo, chefes de redação, chefes de reportagem, eram do Partido Comunista. Você viveu aquela era... Naquela época existia o Partido Comunista mesmo. Tipo, Dias Gomes era do Partido Comunista, Martinho da Vila, Janete Clare, Mário Lago. Eram pessoas comunistas, partidão, do partidão, entendeu? Você viveu aquela era estereotipada que a gente vê em filme e tal, daquele jornalista que ele está, ele é barbudo, ele fuma, ele reclama do sistema, ele é um rebelde. Aquela coisa bem estereotipada. Você viveu isso, né? Muito. Dentro da redação, todo mundo fumava. Todo barbudo. Todo mundo barbudo. Bem estereotipado isso da época. É bem isso. E você viveu, né? Eu vivi isso tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma